Alexandre Neves, neste vídeo nós vamos resolver um exercício de cinemática do corpo rígido utilizando a solução pela análise gráfica do movimento relativo entre as barras O movimento aqui está caracterizado de que forma? Uma barra AB girando a 2000 RPM no sentido horário Essa barra AB tem um comprimento de 75mm, a barra BD tem um comprimento de 200mm e quer saber qual vai ser a velocidade desse ponto D e qual vai ser a velocidade angular dessa barra BD Começando aqui, calculando o ângulo que nós temos aqui ao longo dessa linha Então eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa Então para esse ângulo alfa nós vamos precisar utilizar a lei dos senos Nós sabemos aqui que essa barra tem 75mm e essa barra aqui tem 200mm Então fazendo a lei dos senos aqui, nós vamos ter 75mm dividido pelo seno de alfa é igual a 200mm dividido pelo seno de 40 graus Então aqui nós vamos encontrar um valor do ângulo alfa igual a 13,95 graus Esse ângulo vai ser bastante importante para a gente poder construir o triângulo de velocidades Agora nós vamos determinar através do movimento como vai ficar esse vetor Esse vetor por tratar-se de um ponto fixo de rotação O vetor VB vai ser perpendicular aqui à nossa barra E nós temos que VD só vai poder ter o movimento na horizontal Como isso aqui está girando no sentido horário O VD nesse instante ele vai estar apontando para frente Na horizontal para a direita Calculando ali a rotação em radianos por segundo Nós vamos fazer que ωAB vai ser de 2000 RPM Multiplico por 2π dividido por 60 Nós vamos encontrar um ωAB igual a 209,4 radianos por segundo Com esse ωAB nós conseguimos determinar a velocidade VB Que vai ser o ωAB vezes a distância que existe entre o ponto A e B Vezes o RAB Então esse valor de VB vai ser de 209,4 vezes a distância que é de 75 mm Nossa velocidade VB vai ser de 15.707 mm por segundo Então já encontramos o valor da primeira velocidade Vamos fixar um ponto para poder fazer o triângulo e a análise gráfica da velocidade Então vou fixar um ponto aqui Vou desenhar esse vetor VB A partir desse ponto que é a origem das velocidades Então vou colocar aqui um vetor VB Esse vetor VB eu vou indicar aqui Como sendo um vetor que vai valer 15.707 E aí eu vou fazer o traçado dos outros vetores O vetor VB ele vai sair desse ponto também Então vou indicar aqui O vetor VB é horizontal Eu vou indicá-lo ao longo dessa linha Não sei o valor dele O vetor VBD ele sai do ponto B Até chegar no ponto D Então nós vamos fazer uma indicação aqui Dessa chegada desses vetores Então aqui nós temos o vetor VBD E aqui nós temos o vetor VBD E aqui nós temos o ponto D Agora vamos transpor os ângulos Observando que aqui Ele tem 40 graus em relação à horizontal Se ele tem 40 graus em relação à horizontal E ele forma 90 aqui Quer dizer que esse ângulo aqui Ele vai ser de 50 graus Então esse ângulo de 50 graus aparece aqui Com o ângulo de 50 graus Nós temos o valor de alfa Esse valor de alfa Ele vai aparecer neste ponto aqui Se nós prolongarmos as linhas Nós vamos encontrar este valor de alfa também Fazendo um prolongamento aqui Nós vamos ter esse alfa aqui E fazendo o traçado ao longo deste ponto Com uma linha perpendicular Nós vamos encontrar ali o valor de alfa Que seria nesta linha Então aqui nós temos o valor de alfa Como sendo 13,95 graus Então se aqui nós temos 13,95 graus Que é o valor de alfa Aqui nós vamos ter 76,05 graus E aqui nós vamos ter O que falta para completar Os 180 graus do triângulo Que vai ser 53,95 Então nós já temos aí todos os ângulos Temos uma velocidade Que aqui diz 1707 Conseguimos encontrar as outras Através do que? Da lei dos senos também Vai ficar 15.707 Dividido por seno de 76,05 Tem que ser igual a VD Sobre o seno de 53,95 E o VBD Sobre o seno de 50 graus Essa divisão 15.707 por seno de 76,05 Dá 16.184,33 Igualando com a primeira parcela Aqui nós já encontramos O valor de VD Que vai ser de 13.085,09 milímetros por segundo E igualando com essa segunda parcela Nós vamos encontrar aí um VBD Que é a relativa De 12.397,92 milímetros por segundo Então nós já temos agora As outras velocidades do sistema Com essas duas velocidades E eu preciso saber o valor Da velocidade angular da barra BD Eu vou fazer aqui Ômega BD Ela vai ser o valor de VBD Dividido pela distância entre B e D Então seria o RBD Então ômega BD Vai ser 12.397,92 Dividido pela distância que é de 200 E aí nós encontramos E aí nós encontramos um ômega BD Igual a 64,69 radianos por segundo Que era exatamente o que o problema procurava Junto com a velocidade do ponto D Então está aí resolvido Mais um exercício Agora utilizando a análise gráfica Para poder encontrar Os valores das velocidades E da velocidade angular da barra Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixe o seu like E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.